Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja de quinta efe, não é de arte. E daqui a bairro, eu sou o Maia, se estando acompanhando. Nós estamos fora de noite comemorável, noite inesquecível, mais um registro, mais uma história na terra de Dona Maria. Nós estamos fora de, concretamente, de Johnny Portugal. E ele está ontem, uma história de grande músico inglês, Ju Kendo. Porque lá, a boca bem boa ontem, a boca estava lá ontem, você comecei, é ser top, é ser super, super, super bonito. A mente estava tudo tranquilo e a mente estava super pesada. E para Guilherme, nós passamos tudo, detalhes que aconteci no concerto de Ju Kendo. Nós falei Guilherme Salve, parabéns, mas nós passamos ainda primeiro. Convidados, nós passamos tudo, convidados para todo mundo, mas isso é noite inesquecível e noite comemorável. Parabéns Guilherme Salve, parabéns Ju Kendo, e parabéns para tudo filho de Guilherme Salve. E parabéns Diáspora, e parabéns também para filho de Guilherme Salve, que está linda de Dona Maria, linda de Portugal. Nós passamos um bocadinho de imagem, mas nós não é bem, acabamos de esquecer, nós temos uma manga de blusa para mim, e mostra a voz na escola. Até já! Tchau, tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 O que é isso? 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 O que é isso?